E aí Matheus, tudo bem? Tá curtindo a Campos? E aí meu irmão, eu curti bastante sim, o evento tá muito proveitoso, muito bom E eu tive o prazer de conhecer um novo sistema operacional Sistema operacional baseado em linhas O nome é Endless e até um determinado momento Ele vem me mostrando ser uma plataforma de sistema operacional muito boa E muito simples, porém muito poderosa de se mexer Eu já tive o prazer de mexer com alguns tipos de plataformas baseadas em Linux Como o Ubuntu ou até mesmo Fedora ou Debian E eu gostei bastante do Endless também Ele tem uma interface maravilhosa, interface muito boa Em comparação aos seus concorrentes eu achei essa tela inicial um grande diferencial Que pode fazer com que ele seja algo novo Porque a imagem que é mostrada aqui é assemelhante até mesmo A tela de entrada de um tablet Ou até mesmo um sistema operacional Android ou iOS Muito parecido, como você pode ver Certo? Além de ser um sistema operacional de tamanho não tão grande E que comportam ferramentas incríveis Que podem ser utilizadas ao longo do dia Diariamente até mesmo sem o acesso de internet Que foi o que eu achei mais incrível Como por exemplo, essa enciclopédia que ele fundiu Ele tem uma enciclopédia nativa E essa enciclopédia tem vários artigos Os dos quais você pode fazer vários trabalhos através dele Ou pesquisas offline, sem prezar da internet Eu por exemplo, estava fazendo uma pesquisa rápida sobre árvore binária E recebi quase que automaticamente dados sobre a pesquisa que eu estava fazendo Além de outras ferramentas que já vêm junto com ele Como por exemplo, opções de digitação para fazer trabalhos Como o Library Office, por exemplo Ou até mesmo planilhas Ele vem também com o Library Office Call Que é para fazer as planilhas Além de outros inúmeros tipos de aplicações Que podem ser usadas perfeitamente ao dia a dia E até uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem prática E não tem um acesso constante a um computador Ele vai se identificar e saber mexer facilmente com essa plataforma de sistema operacional Porque ela dá ao usuário uma interface maravilhosa e fácil de mexer Que faz com que ele possa não ter nenhuma dificuldade Ao desfrutar de tudo que um operacional pode proporcionar Na tela inicial, como você pode perceber também Nós podemos postar com vários tipos de aplicações Eu, por exemplo, estou usando o Endless através de uma máquina virtual E estou achando sua funcionalidade muito boa E a sua utilização está sendo bastante proveitosa por mim aqui na ConfuBare Vários aplicativos que já vêm dentro Como o Google Chrome, o WhatsApp, o YouTube Ele também tem suporte para outros aplicativos como o Spotify Além, é claro, de várias ideias de programação E acompanha ele, como por exemplo, o Codebox Ou programações para reino Ou até mesmo tem a opção do Atom Que você pode fazer com edição de texto É uma plataforma muito boa e eu recomendaria E a respeito dos seus pontos negativos Até agora, nesses dois dias que eu estou utilizando a plataforma Não encontrei pontos negativos que fossem tão relevantes Ao ponto de deixar esportes Porque normalmente ele tem algumas pequenas falhas Como os outros sistemas operacionais Como, por exemplo, você ter a capacidade de personalizar Seu próprio plano de fundo, por exemplo Ele deixa a desejar nisso Mas nada que seja tão exorbitante Ao ponto de fazer com que um sistema operacional tão maravilhoso Seja desmerecedor Ou seja, os seus pontos positivos superam bastante Os seus pontos negativos que são quase nulos Valeu, é isso